O capitalismo está bem e recomenda-se, porque nós não temos nenhum outro sistema económico que promova o desenvolvimento da mesma maneira que o capitalismo. Na preparação das novas gerações para os desafios que se avizinham, e o segundo, claramente, de deixarmos de ficar dependentes, por exemplo, de um país como estamos a ser agora. É muito urgente a qualificação da nossa população ativa, e cada vez hoje nós percebemos mais que é importante aprender ao longo da vida. Portugal é um país que precisa de capital e cada vez mais precisa de talento. Nós temos que aprender como comunicar melhor. As mulheres na inovação, as mulheres na mídia e as mulheres na IT são, na verdade, um ponto muito bom, porque as mulheres, geralmente, tendem a ser um pouco mais responsável do que as mulheres. Eles são menos polarizados em posições extremas. E a razão disso é que eles naturalmente pensam intergeneracionalmente com a família. E isso é o melhor que nós podemos fazer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto